E aí galerinha do YouTube, tranquilo aqui é o Grilo e trazendo hoje para vocês todas as funcionalidades que eu consegui encontrar aí do nosso amigo grandalhão Leroy no mapa Buried. A primeira das funcionalidades que eu gostaria de trazer para vocês é, ele consegue montar as peças dos equipamentos, então basta você colocar a primeira peça aí do equipamento na mesa e dar para ele a bala, a balinha, o doce e ele vai atrás das últimas peças que faltam aí para o equipamento. Ele pega as três últimas peças de uma só vez, então isso eu acho muito importante quando você jogar no solo porque vai te poupar bastante tempo e também ele vai montar tudo de uma vez só, sendo assim já fica pronto para você utilizar o equipamento. Essa aí é uma funcionalidade bem bacana, eu espero que vocês tente aí porque eu descobri isso recentemente e eu achei bem legal. A segunda funcionalidade é a funcionalidade que a gente aprende, eu acho que é uma das primeiras funcionalidades que a gente aprende no jogo que seria abrir a passagem, basta você deixar ele de costa aí para os locais que estão destruídos e ele vai destruir aí a passagem. Isso aí é bem bacana porque a única forma de você conseguir o Jugenog é utilizando ele para quebrar a passagem e pegar o Jugenog. A outra funcionalidade do nosso amigo é dar porrada no zumbi, basta você dar doce ali para ele, ele vai ficar com muita raiva do zumbi, dando porrada em tudo quanto é o zumbi que estiver na frente, porém cuidado que ele não mata o zumbi, ele apenas faz dar respawn em outro local e estão utilizando isso somente para abrir passagem aí, para diminuir a quantidade de zumbi que estiver no seu redor. A outra funcionalidade seria segurar um zumbi, é uma das melhores funcionalidades, é uma funcionalidade que você vai utilizar para fazer um easter egg aí ou montar qualquer coisa dentro do jogo, você dá um doce aí para ele, do lado de um zumbi que estiver crawler, que ele vai pegar o zumbi no colo, ele vai ficar segurando ele como se fosse um bebezinho aí, é bem engraçado, todo mundo que faz isso aí acha bastante engraçado, já teve várias pessoas que fizeram vídeo aí demonstrando ele fazendo carinho no zumbi em si, é uma funcionalidade bem bacana. A outra que vamos mostrar para vocês é o seguinte, se você tiver uma peça ali, por exemplo um ressonador que precisa de uma turbina para ser utilizado, e der um doce do lado do ressonador, ele vai atrás da turbina e vai colocar a turbina do lado para fazer aquele equipamento funcionar. Então serve para qualquer equipamento que precise de dois equipamentos, ele vai em busca de um para fazer funcionar aquele primeiro equipamento. A outra funcionalidade que temos aí do nosso amigo Leroy é, ele consegue trocar qualquer drop que você tenha, isso pode ajudar você se você precisar de um max ammo ou precisar de qualquer outro drop e querer trocar, basta você dar o doce do lado do drop e ele vai conseguir trocar ali para você. E esse drop também é aleatório, nem sempre vai vir um max ammo ou nem sempre vai vir um instant kill, ele vai ser aleatório como qualquer outro drop, ele faz apenas trocar ele quando cair no chão. Então agora vamos para a funcionalidade que eu acho a mais importante dentro desse jogo, que seria ele consegue fixar a caixinha em um só local, basta você deixar ele exatamente do lado da caixinha aleatória e dar o doce para ele, ele vai dar uma porrada na caixinha e assim ela nunca mais vai sair desse local aí. Isso eu acho importante quando você estiver jogando em grupo, em cooperativo, porque você vai poder utilizar várias vezes e ela nunca vai sair do local. A outra funcionalidade seria, ele consegue montar os giz de uma só vez aí nesse local onde você pega os giz para ganhar um ponto, basta você deixar ele exatamente do lado e dar para ele o doce, ele vai pegar três desenhos de uma só vez e vai montar aleatoriamente no mapa esses três equipamentos aí. Você vai ganhar um ponto bem baixo acima disso, porém, se você quiser montar a sua mente para ter elas na parede, isso vai salvar um pouco de tempo também. Eu acho isso bem interessante, se você quiser fazer esse teste, faça. Outra funcionalidade aí que nós temos do nosso amigo Leroy é, ele consegue modificar a arma que você tem aí na sua caixinha aleatória. Se você utilizar ali a caixinha aleatória e vinha uma arma que você não goste, basta você dar um doce para ele e assim ele vai dar meio que um chute na caixinha, trocando assim o equipamento, a arma que vinha na caixinha. Vocês estão vendo aí, eu utilizei a caixinha, dei o doce para ele, ele vai do lado da caixinha, dá uma porradinha e mostra novamente o próximo equipamento, uma próxima arma. A última funcionalidade que eu gostaria de trazer para vocês é o seguinte, ele consegue trazer a caixinha aleatória em qualquer local que ele estiver no mapa para um local que você desejar. Por exemplo, aí nesse local não está a caixinha aleatória, eu vou dar o doce para ele, ele vai parar do lado, vai pensar e vai trazer a caixinha em qualquer lugar que ela esteja para esse local aí. Então é isso aí galerinha, essas são as funcionalidades aí que eu encontrei do nosso amigo Leroy. Se você descobriu ou se você sabe uma outra funcionalidade ali, coloque aí no nosso comentário. Se você não é inscrito ainda no nosso canal, inscreva-se no canal, avalie esse vídeo aí para ajudar na nossa divulgação. Valeu, te vejo no próximo vídeo, paz e até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho